Opa, patrão, deixa eu te falar, tô no meio de uma gravação aqui, tô apresentando um equipamento novo que eu recebi aqui pro canal, aí já já eu te ligo aí, beleza? Tá? Aí eu te ligo aí, já já, tá? Tchau. Então, pessoal, como eu tava explicando aqui pra vocês, né, vou tá fazendo a medição aqui, ó, nessa tomada. Só você pegar as pontas de prova, né, você pegar as pontas de prova, né, colocar aqui, positivo e negativo, né, conforme queira, conforme seja, e aqui, ó. Olha só, 242,6, beleza? Fala, galera, beleza? Se você é eletricista ou eletrônico de bancada e ama o que você faz, eu tenho certeza absoluta que você vai querer ter, né, na sua coleção, esse instrumento aqui. Vou te apresentar ele, explicar passo a passo, da forma mais resumida e simples possível, o que que é esse equipamento, como ele funciona, e vou deixar também na descrição do vídeo o link pra você adquirir o seu também. Esse aqui foi um equipamento que eu recebi da Banggood, né, um site importador da China, ele vem direto da China, que, aliás, eu super recomendo você comprar equipamentos no site da Banggood, tá bom? Depois que a moça me confirmou que ia me enviar, demorou, demorou acho que 10 dias, corrido, tá, já chegou aqui, correio, entregou, sem problema nenhum, tá, então super confiável de você comprar. Bom, pessoal, chegou a hora da gente conhecer o instrumento de fato, né, ele chega nessa caixinha aqui, né, que vocês estão vendo, tá, tem um selinho aqui. O lacrado, é bem assim, ó, até parece um smartphone, aqui vem os cabos, ele vem dentro de um saco plástico, que eu já tirei, né, os cabos bem robustos, tá, o que eu gostei também é que é o estilo aqui da ponta, tipo ponta de agulha, né, pra você fazer detecção, né, de tensão em placas, por exemplo, é excelente, evita curto. Tem uma sonda para medição de temperatura, tá, deixa eu deixar aqui do lado, e aqui dentro vem o equipamento, né, juntamente com um instrumento, como tudo que é importado manual, é, vem em inglês, tá, mas eu vou explicar pra vocês aqui as principais funções. Aqui na parte de baixo você tem três orifícios aqui, né, pra você colocar as pontas de prova. Sempre do lado direito você coloca a vermelha, no meio a preta, a preta sempre no meio, a vermelha ela muda de acordo com o que você vai medir, tá, se você observar aqui, ó, no meio é a comum, né, pra cá você consegue medir tensão, é, a C e D C, deixa eu ligar ele, ó, ele liga aqui em cima. Pronto, já liguei, tá, já entra no modo automático, então aqui, ó, no meio tá o comum, aqui, desse lado aqui, ó, você mede frequência, capacitância, diodo, é, resistência, tá, e também, é, você mede, você identifica a fase, né, já já a gente vai ver isso. Se algum dia, por alguma razão, você precisar saber qual que é a fase, qual que é o neutro, né, de repente você tem, quando você tem dois condutores assim, não é confiável, porque nem sempre instalações elétricas, é, antiga, o azul quer dizer que é neutro, né, muitas das vezes você vai mexer, fazer a manutenção, é importante você saber se realmente esse azul é neutro ou não, tá, então, vai ter uma função específica pra você saber isso aí que nós vamos ver já já. Ele é true RMS, tá, ele mostra tensão eficaz, né, isso daí seria, por exemplo, se você for, é, tentar identificar a tensão, é, nos terminais de um compressor, quem trabalha com refrigeração, com ar-condicionado, compressor inverta, né, com um multímetro comum, você não consegue identificar a tensão, com esse aqui você já consegue, tá bom? E desse lado aqui, né, no caso você tirando essa ponta de prova daqui e passando pra cá, com o circuito aberto você consegue, é, medir tensão, é, corrente, é, alternada ou contínua, desde que seja no máximo em até 10, é, 10 miliamperes, tá bom? Isso, isso, vai, é, geralmente só pra utilização em circuito eletrônico. Aqui do lado nós temos dois botões, um dele é a iluminação de fundo, aqui ó, você aperta e segura, ele liga a iluminação de fundo e liga a lanterna também, aqui ó, aperta e segura, desliga, tá? Aqui do lado também você tem outro botão que ele tem, ele é seletor e ele é também o NCV, já já a gente vai ver isso, tranquilidade. Como vocês podem ver, assim que ele liga a tela, ele já mostra a temperatura do momento, tá? Agora tá 19 graus, essa temperatura aqui tá fiel, mas se você quiser medir, por exemplo, poxa, parece que esse disjuntor tá esquentando ou coisa dessa natureza, você pode usar, né, a sonda, né, coloca aqui, vermelho sempre do lado direito, ele vai bipar porque não tá selecionado pra temperatura, medição de temperatura, tá? Pra selecionar medição de temperatura, você vem aqui nesse botão aqui, ó, o de baixo tem dois, um em cima e um embaixo, é o de baixo. Aí você vai, aperta uma vez, ó, aperta outra vez, aí esse aqui seria pra medir diodo, aperta outra vez, pra medir capacitor, tá vendo, ó, o símbolo de capacitor, nano, é, nano farad, farad ou picofarad. Aperta mais uma vez, live, já já a gente vai ver o que significa isso e aqui estamos, ó, temos a temperatura, tá? Agora se eu conectar ele não vai bipar mais, ó, tá? Então ele vai já passar a temperatura que tá na sonda, né, se você ver, ó, se eu segurar aqui, ó, né, ó, tô segurando, ó, e ele tá mostrando a temperatura do meu corpo, tá bom? Continuando as funções, ele tem a temperatura em Fahrenheit ou, é, temperatura em graus, né, graus Celsius. No modo automático ele mede qualquer uma dessas funções aqui, frequência, capacitância, diodo, resistor, no modo automático, não tem risco de, de, de você queimar o equipamento. É, isso daqui é resistência, né, no caso seria pra medir resistor. Aí nessa função aqui, ó, você mede também a continuidade, né, pra ver se um cabo tá, tá interrompido, né, aqui, ó, tá? Vai mostrar a resistência também. Nessa outra função aqui, ó, é diodo, tá? Você mede diodo. Ó, de um lado ele conduz, no outro não. Se conduzir dos dois lados tá ruim, tá? Ó, esse lado conduziu, ó. Desse lado ele não pode conduzir, ó. Ó, tem que dar infinito. Deixa eu ver se capacitou aqui dessa... Ele é de... 1,5. Ó, tá dando... 1,5. 1,4 e meio, né? Tá vendo? Esse life aqui é pra seguinte... Aquilo lá que eu falei pra vocês. De repente você quer... É... Em uma tomada você quer saber, por exemplo, se tem a... Se tá faltando a fase... Ou... É... O equipamento não funciona, então você... Poxa, será que tem a fase aqui? Será que... Tá faltando o neutro? Por que que não tá funcionando? Então... Ele faz o seguinte teste aqui, ó. Tá colocando aqui... Na tomada aqui 110... E aí, olha só. Você pega... Põe só uma ponta de prova aqui, tá? Só a vermelha. Ó, e aqui eu vou... Ó... Aqui é neutro. Você vê que o dois fios é vermelho, certo? Ó... Então eu já sei que a fase é essa daqui, ó. Deixa eu desligar aqui. Viu? Neutro não mostra nada. Então eu já sei que tem fase. Aí se por acaso... É... Em uma situação real... É... Digamos que a tomada do cliente não tá funcionando, né? Aqui eu achei que tem fase. Poxa, mas será que é o neutro que tá ruim? Aí o que que eu faço? Isso daqui já é uma... Uma colher de chá que tô dando aí pra vocês, tá? Aí o que que eu faço? Coloca as duas pontas de prova. Vou com... A preta aqui, ó... No neutro. Que deveria ser neutro. E aí o que que eu faço? Eu pego aqui, ó... Deixa eu mudar aqui. Colocar no automático. Ó... Ó... 122,4. Mas digamos que não esteja funcionando. Eu já detectei que tem neutro. Correto? Já detectei que tem neutro aqui, ó. Você vê que ele... Pra identificar a fase, você tem que colocar em live, tá? Você vê que aqui em alto, ó... Tá vendo? Ele não mostra... É uma leitura confiável, tá vendo? Então, pra você testar individualmente se é fase, você tem que colocar em live, tá? Ó... Algumas funções dele eu estou descobrindo agora, ó... Viu? Já em alto, não. Alto é pra testar normalmente. A diferença de potencial. Aqui, ó... Passou. Aqui, ó... Tá? Ó... 122,7. Aí, lá em 59,98 Hz. Beleza? Então, por exemplo, digamos que um dia você está numa tomada aí do cliente, e aí você testa assim e não dá nada, né? No alto. Digamos que não dá nada, né? No exemplo. Aí, o que que você faz? Você vai... Coloca em live... Testa... Aqui, ó... Detecta que tem fase, pô... Opa, tem fase. Ele só dá esse bip se der acima de 90 volts, tá? Se tiver abaixo de 90 volts, se for um retorno, por exemplo, ele não vai bipar. Tá bom? Ó... Opa, tem fase. Mas por que que não está funcionando? Então, é o neutro. Aí, o que que eu faço pra tirar a prova dos 9? Eu volto aqui, ó... Pra alto. Coloca a minha ponta de prova no neutro. Neutro sempre com a preta, lembra de negativo, embora que não seja, mas... Tá? E aí, eu vou... É... Em uma outra fase, tá? Pega um fio do quadro, coisa dessa natureza, de outra tomada, pra ver se realmente vai dar os 127. Se você tiver certeza que a outra fase está confiável, do quadro, diretamente, ou do medidor, com esse neutro aqui, não está dando nada, então significa que o neutro está interrompido. Aí você tem que caçar onde que está essa interrupção. É... E ele também detecta a tensão, sem precisar de ponta de prova. Basta você vir aqui, ó... Em... Aperta aqui, ó... Select... Esse botão... Aperta Segura... Ó... Vai aparecer EF, tá? Daí você vem aqui, ó... Ó... No neutro não mostra nada, ó... Na fase, ó... 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 No neutro não mostra nada, mas na fase, ó... Quanto mais intenso ficar o sinal, mais ele bipa. Eu achei sensacional, galera. É isso aí. Tem muito que... Que mostrar, não. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link... Pra vocês adquirirem esse instrumento, o ET8134, na descrição. O meu canal virou parceiro da Banggood, então vocês vão conseguir com um preço diferenciado. Tá bom? Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos. Falou, abraço!